Todo o espaço e o nosso reconhecimento, a partir de agora vocês vão curtir Sérgio Brito, Charles Gavin, Paulo Miklos, Nando Reis, Tony Meloto, Marcelo Frommel, Branco Melo, Arnaldo Titãs, Arnaldo Tunis Titãs, a galera! A partir de agora, curtindo os Titãs aqui no Domingão! Pra matar a saudade do Teatro Zácaro! Não é que eu não falar em felicidade, é que eu não goste de felicidade Não é que eu não goste de felicidade, é que eu não goste de felicidade E é por falar em felicidade Que eu não gosto de falar em felicidade Pra quê? Pra quê? Pra quê? Aí galera! Por quê que tu te dá? Não é que eu não goste de felicidade Não é que eu não goste de felicidade É que eu não goste de felicidade É que eu não gosto de falar em felicidade É que eu não gosto de falar em felicidade É que eu não gosto de falar em felicidade Ao vivo, os oito filósofos do Titãs aqui no Domingão. Pergunta para o nosso Tony aqui. Tony, tem plano para o 92? Quando é a situação, o plano de verão para vocês, sem diferença? Não, o negócio é tocar muito aí pelo Brasil inteiro. E a gente tem que trabalhar como todo mundo. Faz uma dos velhos tempos para matar a saudade do balanceiro, perdidos. A gente era feliz, não sabia. Vamos lá. Atenção, galera. Para a galera curtir. Titãs esquentando o seu Domingão. Último programa do ano. Minha senhora, esqueça a inflação, crise, violência. Pelo menos por alguns instantes. Entre no túnel do tempo do Titãs. Olha aí, galera. Acorda, Maria Bonita. A corda vai fazer o café. Que o dia já vem raiando. E a polícia já tá de pé. Polícia! Para, quem não precisa. Polícia! Para, quem precisa. Polícia! Para, quem precisa. Polícia! Move, 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 move. Ninguém but, ninguém but! Ninguém but, ninguém but! Arnau Tantsoni! Lhol Obrigado Marcelo Troque indicated Sandro Reis P工理 Canかった Clines Clines Single O que é que precisa? Polícia, para quem precisa? Polícia! O que se pode fazer? Orede-se, o que se prevê-lo a ser O poder se deve-lo a ser O que será? O que se prevê-lo a ser Especa! Polícia! Para quem precisa? Polícia! Para quem precisa? Polícia, para quem precisa? Polícia! Para quem precisa? Polícia! Incendiando o seu Domingão, Tintas! Galera, aqui em 92, vocês trabalhem mais e façam menos, filho, porque a situação tá feia. Obrigado, garotos. Grande Tintas aqui no Domingão!